Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. O Guizola Gamer. Ratão, estou desenvolvendo uma análise dos preços da Black Friday. Já tô capturando os dados desde setembro. Ah, pessoal, tá com o servidor off, por isso que não subiu. Ah, tá. Tô pedindo pra levantar o servidor só pra gente testar. Derrubou. Já tô capturando os dados desde setembro. Queria saber se pode compartilhar a base de dados do escorrega o preço pra aumentar ainda mais a base de dados pra análise. Não. Então, escorrega o preço, né? Caralho, mano. É um dos empreendimentos que eu tenho, né? Ah. E... A gente só tomou uma porra. Mas eu precinto que vem merda aí. Vem, vem. Ah, senhor, ainda eu tô decidindo se eu jogo a merda no ventilador ou não. Entendi. Porque, mano... A gente... O que que acontece? Aconteceu a parada com a Kabum. Por que que eu falo Kabum? Porque o que aconteceu com a Kabum... Aconteceu. Entendeu? O lance que a Kabum, ela comprou briga. Ih, acho que não compraram. Ficaram quietos. E atacaram de outra forma. Não vou falar nomes, não vou falar nada. Entendi. Te foderam de outra forma. Mas me foderam... O 3K me foderam assim muito. Eu fiquei sem tecnologia, brother. Eu tinha app, não tenho mais. Eu tinha site, eu não tenho mais. Entendeu? Tipo, o dono da... Foderam eu e foderam o ex-dono da tecnologia. Ou seja, o cara ficou sem rentabilidade. Ele teve que vender o negócio dele. Caralho. Entendeu? E ele vendeu. Eu tentei negociar com empresas de capital aberto. E, mano, não teve negócio. E eu... Sorte que desde janeiro eu comecei a criar a minha própria tecnologia. Eu vou fazer o lançamento da minha tecnologia semana que vem. E agora eu tô mexendo com o cupom. Que dá no mesmo, entendeu? Eu ajudo a pessoa a economizar. E... Quando você chega na parte de usar cupom, você vai apertar o botão. Ele vai procurar tudo que é cupom na internet e vai ficar testando. Tem um... Tem uma empresa gringa que faz isso. Eu não lembro o nome, mas ela é bem famosa lá nos Estados Unidos. Deu muito certo esse modelo de negócio. É, então. A gente tá com esse modelo de negócio agora. E é o que a gente vai lançar semana que vem. Agora, se eu vou jogar merda no ventilador ou não, Então, sinceramente, quem tem cu tem medo, né, meu parceiro? E eu não tenho tanta grana assim pra ficar brincando com empresa de capital aberto. Sendo bem sincero. Então, pessoas que me respondiam não me respondem mais. Pessoas que me ofereceram ajuda sumiram. Entrei em todo um esquema de maluco aí e só me fodi. Eu tive oferta de compra do escorredo por milhões. Retiraram essas ofertas, entendeu? Quando eu viro que, mano, eu só tinha um nome. E hoje eu vou tentar levantar isso tudo de volta. Mas assim, no mundo de você empreender, tem hora que você tem que engolir sapo, né? E é o que eu tô fazendo. Que merda, cara. É triste você ver algo que você construiu. Você vê... Você vê, tipo... Cara, a Black Friday aqui no Brasil é uma puta de uma sacanagem. Essa é a verdade e eu provei isso ano passado. O problema é que eu não tenho mais como provar isso esse ano. Não tenho. Eu não tenho mais a tecnologia que eu tinha antes. Tô desenvolvendo ela? Tô, mas eu não tenho ainda. Aí o problema todo é... Se eu desenvolver, eu vou ganhar dinheiro com ela como? Se eu ganho dinheiro das varejistas. E as varejistas não querem esse tipo de tecnologia no ar. Como é que eu pago as contas? Não paga, né? Não paga. Você entende? Então, é muito complicado. É diferente do estúdio, porque o estúdio eu lhe dou direto com o consumidor, que é o player. Um sistema desse de comparador de preço, NFO, que você trabalha com a varejista, você recebe da varejista. Porque é como se você levasse o comprador pra ela. E ela te paga uma comissão. É assim que eu monetizava. Então, você não lidar direto com o consumidor. Então, se você faz algo que prejudica os caras na Black Friday... Os caras ficam puta aço e caem pra cima de tudo. Eu falo com a Kabum, porque... Eu falo da Kabum, porque a Kabum foi lá, aconteceu o que aconteceu, entendeu? Mas aí depois ficou nessa. Mas e as que não falaram? Me chegam os pauzinhos. Cara, é foda. E tipo, se eu falar algum nome, alguma coisa aqui... Eu tô fodido, tô com processo nas costas, entendeu? Ah, que merda, mano. É, então... Ainda eu estou decidindo se semana que vem eu vou jogar alguma coisa no ventilador ou não. Mas basicamente o que aconteceu é isso. Tem que pensar. Tem que pensar. É. O que você ganha jogando no ventilador? Cara, sabe o que eu ganho? Ah. Eu não vou dizer que eu sou orgulhoso. Entendeu? Mas eu ganho. Mas, mano... É paz de espírito. Porque é uma sacanagem absurda o que fazem aqui no Brasil. Entendeu? Então... Ano passado eu falei, caralho, que parada foda. Olha só. O cara conseguiu economizar 4 mil reais usando o meu produto. Entendeu? Ou algo do tipo. Ele vai continuar economizando porque eu tô com um sistema de cupom. Mas o que eu tinha antes de realmente mostrar que os preços foram aumentados para o Black Friday, eu não tenho mais. Não vou poder mais ajudar. Entendeu? Então, é isso. Em relação a escorrega o preço. Mas não acabou não, mano. Eu tinha um app, não tenho mais. Eu tinha um site comparador de preço, não tenho mais. Mas eu tenho hoje ainda uma base de usuários. Que essa base de usuários faz fruto do sistema que eu levantei de cupons. E é muito da hora, mano. Tem vários cupons e quando você chega na parte de... Adiciona o seu cupom, você aperta o botão, ele vai... Roletando o cupom até achar um para tu. Aí ele pergunta se aquele Elite serve ou não. Se você quiser roletar, mas você roleta. É da hora para o caralho. Baneiro. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo para o YouTube entender que o canal ainda está daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós estamos juntos. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.